BABY FASTE CAPAIS DE TROCAR PÃO POR REBOÇADO Traí a minha confiança que sempre estive ao teu lado Eu olhava pra ti e já fazia muitos planos Mas por pensar só em ti foi tudo por água abaixo Me diz onde eu falhei, afinal de contas o que eu não dei Era a minha boa e eu te confidei em ti Prometeste ser fiel, pra te dar o melhor eu me empenhei Mas pra ti isso não foi suficiente Antes de ir, eu quero que saibas Que um dia eu te amei, te amei, te conheces-te mais nada E que também, eu não guardo magos Seja muito feliz nessa tua caminhada É uma nova etapa para nós dois Eu não queria que eu fosse assim mas ninguém manda no destino Tu podias evitar, pois tinhas o controle da situação Mas não pensaste em mim e colocaste bem no chão Me diz onde eu falhei, afinal de contas o que eu não dei Era a minha boa e eu te confidei em ti Prometeste ser fiel, pra te dar o melhor eu me empenhei Mas pra ti isso não foi suficiente Antes de ir, eu quero que saibas Que eu te amei, te amei, tipo não existe mais nada E que também, eu não guardo magos Seja muito feliz nessa tua caminhada Antes de ir Eu quero que saibas Que eu te amei, te amei Tipo não existe mais nada E que eu também Eu não vou adonar-vos Seja muito feliz nessa tua caminhada Antes de ir Eu quero que saibas Que eu te amei, te amei Tipo não existe mais nada E que eu também Eu não guardo magos Que seja muito feliz nessa tua caminhada Oh 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 yeah